Você sabe cuidar da sua saúde íntima? Em uma sequência de dois vídeos, irei falar um pouco mais sobre o assunto e te dar dicas valiosas. Como eu posso fazer para manter a minha saúde íntima? Algumas dicas são fundamentais para isso, tal como utilizar sabonete íntimo ou sabonete líquido na higiene da região íntima, evitar o uso de sabonetes em barra. De maneira alguma, devemos utilizar absorventes diários, diariamente, fora do período menstrual. E isso também vale para aquele papelzinho dobrado que algumas mulheres gostam de usar na calcinha. Procure utilizar calcinhas de algodão no seu dia a dia. E para dormir, tente dormir sem calcinha. Faça xixi após atividade sexual. E se for realizar sexo anal obrigatoriamente, utilize preservativo. A nossa vagina é úmida, interna e escurinha. Tudo que fungos e bactérias precisam para se instalar e proliferar. Então, muita atenção com a sua saúde íntima e te espero no vídeo da próxima semana para terminar e falar muito mais sobre como cuidar da sua saúde íntima. E aí E aí E aí E aí E aí